Aqui é Felipe Lintes, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Pessoal, é o seguinte, a artista lacradora Thaís Araújo resolveu fazer uma entrevista para a revista Veja. E durante esta entrevista ela afirmou que os quatro anos do presidente Jair Messias Bolsonaro foram infernais. Sim, é isso mesmo que você acabou de escutar. Parece que o desespero dessa turma, que vive numa bolha de arrogância a tal elite artística do nosso Brasil, não tem fim. Quer entender melhor? Então escute só a fala da artista. E olha, saiba que não parou por aí, viu? A Thaís Araújo complementou a sua fala dizendo o seguinte, vamos para a notícia que está aí na sua tela. A Globo também não quer o país que a gente está vivendo. Entrevista, a estrela das novelas da emissora opina sobre o posicionamento político do meio artístico nas próximas eleições e complementa. É uma questão muito particular. Para mim não faz sentido ser uma artista e não ser engajada. Eu adoraria que os meus colegas se motivassem, como eu, a achar lindo o movimento de Fernando Henrique Cardoso. Sim, o representante do PSDB apertando a mão de um Lula. Mas entendo, tem gente que não se engaja porque tem medo, declara. A estrela das novelas não tem minhas palavras ao criticar o governo de Bolsonaro. Questionada sobre o posicionamento da Globo sobre as manifestações políticas de seus artistas, ela diz, preste atenção pessoal, olha como que a TV Globo apoia tudo isso, abre aspas. Hoje, estamos diante de uma outra Globo, um outro Brasil. A realidade ficou tão ruim que me posicionaram em obrigação moral. A Globo também não quer o país que a gente está vivendo. Tenho certeza. Olha, parece que a dona Thaís Araújo não tem qualquer receio de afirmar aquilo que a gente já sabe, né? No caso, que a TV Globo não suporta mais o governo do presidente Jair Bolsonaro e que quer, consequentemente, que Bolsonaro saia do poder o quanto antes. A gente tem percebido até por notícias divulgadas por esta mesma emissora. Viu, dona Thaís Araújo? Fique tranquila. Um forte abraço! Mas olha, em relação à sua fala sobre os quatro anos infernais de Bolsonaro, eu tenho que concordar com a senhora, viu? É, mas calma, você que está assistindo esse vídeo, não pense que eu mudei de ideia e virei um esquerdista, não. A verdade é o seguinte, gente, pensa aqui comigo. Os quatro anos de Bolsonaro estão sendo infernais para Thaís Araújo e para a TV Globo porque vão começar pelo primeiro ponto. A farra da Lei Rouanet acabou. R$ 13 bilhões da referida à lei estão sendo auditados, contratos revisados, com a possibilidade de devolução de R$ 1 bilhão. Segundo ponto, a TV Globo, conforme você está vendo aí na sua tela, foi recentemente obrigada a devolver cerca de R$ 54 milhões após a Fundação Roberto Marinho, Fundação Essa Ligada, a TV Globo, que é a emissora da dona Thaís Araújo, ser identificada como uma empresa que não teria prestado conta de maneira correta durante um período de três anos de recursos obtidos da Lei Rouanet. E para melhorar a situação da TV Globo, ela foi ainda proibida de captar pelos próximos três anos recursos da Lei Rouanet. Para piorar ainda mais e para justificar e concordar com a fala de Thaís Araújo de que os quatro anos de Bolsonaro foram infernais, e Thaís Araújo, fique tranquilo, que continuará sendo ainda mais infernal, porque Bolsonaro será reeleito. Olha só essa outra notícia, demissão de funcionários da TV Globo, redução drástica de salários, Galvão Bueno perdendo aí cerca de 70% dos seus rendimentos. Eu concordo com você, Thaís Araújo, os quatro anos de Bolsonaro para artista mamador da Rouanet, para corrupto, efetivamente foram infernais. E sabe o que eu acho engraçado? A Thaís Araújo lembrou na sua fala que o desemprego no Brasil está gigantesco. Sim, a gente sabe disso. Só que o Brasil vem se recuperando economicamente de uma forma tão veloz que até países mais desenvolvidos não estão conseguindo acompanhar a dona Thaís. Outra coisa, o desemprego atual do nosso país deve-se de grande maneira à política do fica em casa, que a economia a gente vê depois. Sabe aquela política que a senhora defendeu? Sabe o fica em casa? Depois a gente ia ver o que a gente ia fazer com o emprego, com a inflação. Pois é, agora nós estamos sentindo diretamente o reflexo de toda esta política. Inclusive a senhora tenta se colocar como uma pessoa preocupada com o povo brasileiro, com a fome. Mas peraí, o que a senhora estava fazendo em meio à pandemia? Bom, talvez sobre a senhora especificamente eu não saiba, mas os seus colegas artistas da TV Globo eu sei muito bem. Tanto é que teve até Anitta e tantos outros que gravaram vídeo nas redes sociais sugerindo ao povo que estava desempregado em casa, passando fome, por causa do fica em casa, esses artistas estavam sugerindo a essa população aprender um francês, um alemão, um inglês, comer um contrafilé ao molho madeira. Ou quem sabe, tomar algo que pudesse satisfazer a ansiedade de ficar isolado em casa. Gente, acabamos de acabar a aula de francês, foi o máximo! A gente vai sair dessa quarentena falando esse francês, meus queridos. É o divino que a gente também merece, né? É uma relaxada, uma deção feira. Então, vai cozinhar, vai ver um filme, né? Vai ficar com o filho. Entenderam agora o tamanho da hipocrisia desse elite artística? Eles acusam Bolsonaro por aquilo que ele não é o responsável. Se calam diante das medidas autoritárias de governadores e prefeitos. Em nenhum momento ouvi a Thaís Araújo, por exemplo, preocupada da forma que ela tenta se apresentar na época de Lula e Dilma Rousseff, especialmente em relação a esta última, quando o desemprego bateu mais de 14 milhões. Ah, eu me lembrei agora onde que esses artistas estavam. Muitos deles estavam captando recursos da Lei Rouanet, fazendo um showzinho pra cima e pra baixo, levando o nome de Lula e Dilma Rousseff para o seu público. Claro, em troca, recebiam vultuosos recursos, inclusive da Petrobras. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente e compartilhe. Meu nome é Felipe Linte e sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade, no próximo Desespero de Artista de Esquerda. Tchau, tchau! E aí E aí E aí Obrigado.